Poliana, moça, capítulo 69, quinta-feira, 23 de junho. Walt Disney corresponde a Nancy com a declaração na rádio. Kessia vai falar com Song. Violeta e Walt Disney saem do esconderijo. Pinocchio aproveita para ir até a escola Ruth Goulart e visitar Chloe. Celeste renova o visual e compra roupas novas. Henrique vai ao encontro de Elô na escola. Os irmãos falam sobre Renato. A coordenadora fica brava com Renato por se manifestar para Henrique e Ruth. Eric aconselha Bento com o plano para se declarar a Kessia. Bento segue o plano de Eric e a garota reage. Pinocchio encontra o Youpeclo e na Ruth Goulart.